Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta, vim! Bom, gente, vamos começar então com o signo de Ares, vamos ver como que tá a semana de vocês. Aqui me deu a carta dos peixes, uma semana que vai tá corrida, uma semana que vai tá ligada à vida profissional, é uma semana que vocês vão ter que dar bastante prioridade ao trabalho, bastante prioridade à vida financeira, é uma semana boa pra vocês estarem focados na administração, quanto você está ganhando, quanto vocês estão gastando, vai ser o essencial da agora pra frente, tá bom? Focar mais no profissional e no financeiro de vocês, pelo que eu pude perceber aqui. É uma semana boa, vai ser uma semana que vai entrar dinheiro, pelo que a leitura menciona. E agora, vamos pro número 2, ou melhor, vamos pro signo de número 2, que é o signo de Touro. Vamos ver o que as cartas mencionam. Aqui me deu a carta das montanhas. Não é uma semana muito boa não, viu, gente? A carta das montanhas, ela é uma semana de obstáculo, então vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana ruim, é uma semana que vocês vão tá contando com alguns imprevistos, então é importante que vocês prestem bastante atenção nisso e foque bastante em estar, assim, controladores, não tá fazendo muita coisa de nova, não tá realmente mais focado nos próprios métodos. Tipo assim, ah, tô trabalhando, vou continuar trabalhando. Não queira fazer nada de novo, como fazer uma viagem, comprar um carro, fazer alguma coisa diferente. Tenta manter a rotina essa semana pra não se debater aí com alguns imprevistos, tá bom? Bom, vamos agora pro signo de gêmeos. Vamos ver como que vai tá a semana de vocês. Aqui me deu a carta da cruz. Semana ruim. Pra vocês de gêmeos, a carta da cruz, ela fala de um pouco de obstáculo também, fala que é uma semana que vocês têm que tomar cuidado com assalto, fala que é uma carta que vocês têm que tomar cuidado com problemas na estrada, toma cuidado também com inveja, olho gordo. É uma semana de algumas misericórdias. Essas misericórdias é que é provável que vocês vão passar por alguns períodos de dúvida, de medos, das coisas parece que meio que vai tá em atraso. Às vezes tem hora que você vai ter algumas lembranças ruins. Não é uma semana muito boa, é uma semana até um pouco triste. De alguns desafios e de algumas notícias um pouco desagradáveis, pelo que eu pude perceber aqui, infelizmente. E agora, o próximo signo, o signo de câncer. Vamos ver como que vai tá a semana de vocês. Semana maravilhosa. Pro câncer, me dá o sol. O sol, ele é uma carta que fala de vitória. Então, com toda certeza, essa semana, vocês vão estar tendo alguma vitória e vão estar tendo também algum tipo de luz, uma solução mediante aos problemas. Então, é uma carta ótima. Porque o sol, ele sempre fala da gente conseguindo, assim, realizar os nossos objetivos. Da gente conseguindo fazer as nossas conquistas. Da gente conseguindo chegar a um patamar melhor. Então, com certeza, é uma semana maravilhosa pra vocês. E espero que dê tudo certo pra vocês, gente. E agora, o signo de leão. A que me deu a cegonha. Semana boa pra quem deseja ser mãe. Pra quem deseja ser mãe, é uma ótima semana. Quem deseja ser mãe, pai. E é uma semana boa também pra bênçãos. Com certeza, vocês vão ter alguma notícia boa. Com certeza, vocês vão ter alguma luz no fim do túnel. Porque é uma carta que fala de bênção, de realização, de conquista. De vocês estarem mais ligados à família. Então, com toda certeza, tem uma semana boa aí pra vocês. Recheada de paz, tranquilidade. Com toda certeza. E agora, o próximo signo. O signo de virgem. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. A que me deu a carta, a carta. A carta, a carta. Ela é uma visão, assim, até mesmo do que vai acontecer. Porque essa carta, ela fala muito de mensagens. Então, assim, com certeza, vocês vão ter alguma mensagem. Alguma aprovação essa semana. Que realmente vai fazer você ter uma luz, uma direção. Pelo que eu percebi aqui na leitura. Então, as cartas estarem mencionando. Você, com certeza, ter uma luz, uma direção. Isso é aquilo que você realmente precisaria. Porque a carta, a carta, ela mostra muito a presença de você, assim, recebendo notícias, através de sonho. A sua intuição, ela vai estar muito forte. Pelo que eu percebi aqui dentro dessa semana. Então, ouça seu sexto sentido. Que com certeza, vem mensagens aí a ser passadas pra você. E agora, o meu signo. O signo de Libra. Vamos ver como que vai estar a semana pra gente. Boa, a que me deu o Trevo. Semana maravilhosa pra gente. O Trevo, ele sempre fala de boa sorte. Fala de colheita. Fala de vitória. Aí, eu fiquei até feliz. Porque, realmente, a gente tava precisando de uma semana melhor. Então, é uma carta maravilhosa. Principalmente pra parte financeira. É uma semana que tem tudo pra gente conseguir ter melhorias. E quem sabe, assim, conseguir ter alguma sorte em algum tipo de jogo. Ou algum sorteio. Quem quiser jogar aí, em algum tipo de jogo. Aposte. Quem sabe aí, você pode ser vitorioso. E agora, o próximo signo. O signo de Escorpião. Vamos ver aqui. Aqui me deu a carta dos Lírios. A carta dos Lírios é uma semana boa. Que fala de vocês tendo que buscar a paz. Vocês tendo que buscar ter tranquilidade. Ficar mais, vamos dizer assim, aquela sensação de estar zen. Ficando mais de boa. Então, a carta dos Lírios, ela fala que vocês, essa semana, tem que buscar a paz. Tentar deixar o coração puro. Não ficar guardando ressentimento. Não ficar procrastinando as coisas que ainda não deram certo. Tenta viver mais a vida de vocês. É isso que eu aconselho vocês, essa semana. Viu? Isso é o mais aconselhado. Porque o Lírio, ele sempre fala pra gente estar um pouco mais assim, individualista. Essa semana. Tá bom? E agora, o próximo signo. O signo de Sagitário. Aqui me deu a carta dos Pássaros. Ótima semana. A carta dos Pássaros, ela sempre fala da nossa liberdade. Então, é importante que essa semana, vocês busquem a liberdade de vocês. Vocês busquem focar mais nas coisas de vocês. O essencial daqui pra frente é vocês realmente focar nos objetivos de vocês. É isso que eu aconselho vocês essa semana. Então, corra atrás dos objetivos de vocês. Que tem tudo pra essa semana ser uma semana melhor, pelo que a leitura pode me mencionar. E agora, o próximo signo. O signo de Capricórnio. Aqui me deu a carta da árvore. Toma cuidado pra vocês não enfrentarem uma semana muito parada. Porque eu sinto que essa semana ela vai estar um pouco parada. Ela não vai estar tão boa. Tem hora que você vai estar um pouco, assim, preocupado. Tem hora que você vai falar assim, ai, sei lá. Parece que a minha vida não sai muito do lugar. Então, a leitura tá falando que é importante vocês focarem mais nos méritos de vocês. Que pouco a pouco vocês vão conseguindo chegar até o objetivo de vocês. Só que vocês têm que sair do lugar. Porque senão, a carta da árvore fala que tem hora que vocês vão estar andando em círculos. Pelo que eu percebi aqui. Bom, gente. E agora, vamos pro signo de Aquário. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Aqui me deu a Santa Sara. A Semana Maravilhosa. Que é uma carta que fala de vocês mais amadurecidos. Mais focados. Mais tranquilos. E com certeza é uma carta ótima. Porque a carta da Santa Sara, ela é uma carta de amadurecimento. E é uma carta de maratona. Maratona é como se fosse, tipo assim, uma carta. Do que você botar como prioridade, você vai conseguir correr atrás dessa oportunidade. Então, é uma carta de corrida. De vencer, de luta. Então, é uma carta ótima. Porque a carta da Santa Sara, ela fala muito que é importante essa semana vocês focarem no amadurecimento. Cuidar de vocês. Pra que as coisas realmente possam sair do lugar daqui pra frente. Então, é uma carta ótima. E boa também pra os negócios. Quem tá pensando em investir em alguma coisa, vai ser uma semana ótima. E agora, o último signo. O signo de peixes. Aqui me deu a cigana. Eu ia falar cegonha. Aquele é uma cigana, que é uma semana boa. A cigana, ela fala muito pra gente cuidar da gente. Cuidar do nosso sexto sentido. Cuidar da vaidade. Então, é uma semana boa pra vocês estarem focando na vaidade de vocês. Pra vocês realmente tá focando no objetivo de vocês. Então, é uma semana ótima, ótima, ótima. É uma carta que fala que daqui pra frente é importante vocês focar mais em vocês. Cuidar mais de vocês. Não deixar que ninguém atrapalhe vocês. É o essencial. Porque é uma carta que fala. Use mais os seus dons. Cuide mais da vida de vocês. Por que usar mais os seus dons? Porque você tem uma intuição forte. Que essa semana, ela vai estar alta. Você tem mediunidade através do sonho. Então, ouça seu sexto sentido. Que a carta da cigana fala que vai ser importante. Pra você ter uma direção do que fazer. Bom, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curte muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.